Nós estamos falando, eu bem falando, que era impossível haver uma mudança de comportamento nessa área tecnológica tão súbita, e isso não trazer sequelas inesperadas e profundas. Agora que o pessoal está começando a ver como sequela, sequela sim, e é só o início das sequelas. Porque na realidade, só a gente com muita consciência faz o que os inventores dessas bujingangas, desses aparatos, desses devices tecnológicos fazem. A maioria está naquela correria para lá e para cá, é o pai e a mãe que já botam logo o celular na mão do bebê para ver se ele se entretenha ali, o celular virou chupeta. Virou chupeta? Virou chupeta. Então você vê criancinha babando assim com aquele celular ali, para lá e para cá. É um negócio muito doido. Vai aumentar desde a fisiologia das mãos, você vai ver daqui a 10 anos como estarão as habilidades de dedo dessa geração. Essa nova geração já tem dedos de Sique de Soleil aqui nos dedos. Não, mas é muito rápido. Rapaz, eu fico vendo a minha neta, ela numa mão só aqui, o dedo chega até aqui embaixo, eu não consigo, eu fico ali, o celular vai cair, é um negócio danado. Muita dor na cervical, muitos problemas visuais, muito mais óculos, muito mais lente de contato, muito mais insônia, muito mais angústia indesignável. São aquelas angústias sem causa que atingem você pelos inputs que as milhares de informações por dia trazem. Muita hostilidade que vem da frustração de perdas em games, em jogos. O cara mergulha e leva aquilo tão a sério que a derrota lá é uma derrota na vida real, parece que para ele. Aí se vinga do pai, da mãe, desconta no irmão. É ao mesmo tempo em que aliena. O mundo do contar histórias acabou. Se você quiser ter a atenção de um grupo em casa, tente contar a sua história em menos de um minuto. Porque senão você será interrompido. Porque as mentes estão frenéticas também. É muito rápido. Todo mundo em estado de frenesi. Você está contando uma história aqui, já tem um outro interrompendo ali, é uma loucura, não se para. Não há quietude, não há silêncio, só há invasão e input. E a promessa é de que isso vai ficar mais profundo. Eles virão agora, daqui a um tempo, na lente de contato, no óculos. Você não vai mais falar no celular carregando esse negócio. Pode ser uma lente de contato. Eles estão prometendo, como eu já mostrei aqui, o celular onde você não precisa falar. Você praticamente só tem que pensar de modo a fazer movimentos guturais. Que o tremor da sua garganta, com som, sem som, é ouvido no aparelho. E você fala com outra pessoa no outro lugar, no meio de uma reunião. Nós vamos ficar muito esquisitos. É bom, tudo que você não usa, aprofia, não é? Isso é horrível. Então, daqui a pouco, se continuar desse jeito, daqui a 100 anos tem gente nascendo só com um dedo aqui. Vamos virar rex, tirando o sauro rex. É, só não vai acontecer porque a gente vai desenvolver outras coisas. Mas se trocarmos comida por pílulas, as bocas vão ficar pequenininhas. Vão. Se a gente puser todo o nosso saber numa lente de contato, os olhos vão crescer. Ok, então a figura do ET é uma parada. Somos nós voltando no tempo, é o cinza. A figura do ET. Esses cinzas que estão aí. Sim. Quem somos nós? Bom, nós temos uma chance enorme de sermos os cinza hiper-evoluídos que viajaram no tempo para visitarem a si mesmos. Pode ser. É uma possibilidade. Porque nós estamos construindo uma civilização que vai gerar a fisiologia dos cinzas. Bracinhos fininhos. Você pensa que esse pessoal que está aí na musculação vai aguentar muito tempo? Esse cross fit now, mas não fit sempre. Isso é uma mudança, faz parte dos high guys desta época. Tá. E você também observe que, é claro, que a minha observação não é estatística, ela é só uma observação. Mas você vê que tem um mecanismo interessante, a população gay, masculina, são parte do grupo mais frequente nos exercícios de cross fit. E tem um mecanismo de compensação também, numa sociedade que ameaça tanto. O gay, o cara diz, eu não vou ser gay magrinho não, vou ser gay, gay, musculoso, forte. Eu vou gayzão. Cai dentro que eu te agarro e te jogo para o outro lado da rua. Você é um gayzão. Então, mas na hora que pararem a opressão, a gente parar de ser a civilização de Bornei, que está matando homossexuais lá, e houver algum tipo de relaxamento, digo relaxamento da opressão contra esses grupos e suas preferências sexuais, você vai ver que o cross fit vai diminuir também. Aí você vai ver gay com barriguinha de choque. É, com o bracinho mais fino. Aquele gay mais assim. Sim, o que é que você faz? Joga o xadrez. Isso. E por aí. Sou gay logo existe. Estou de boa. Se derem uma mainada na perseguição, a fisiologia vai mudar. Agora essa parada é tão forte que eu vejo pessoas no meu meio, que eu vi perto de mulheres, ver um cara muito bonito. Não, isso aí deve ser gay. É. Já está mais ou menos assim, ver um cara forte, a pessoa já acha que é gay. Já tira de gay. Não, não, deve ser gay. É, por isso é que quem olha para mim nunca pensa isso. Caraca, velho. Você é errado do jeito que eu sou? Caraca, velho. Ninguém me acusa disso também, graças a Deus. Ai, meu Deus. Vamos lá. O cara olha para mim e diz, esse bicho aí não está com energia para nada. Não, não, está tudo certo. É, mas é isso minha gente. Então, o pessoal lá do Vale do Silício está evitando a entrada das telas nas casas deles. E o Bill Gates disse que os filhos, celular só depois dos 14 anos de idade. Olha só, Caio, que contrassenso. É, e a gente aqui transformando celular em chupeta para as nossas crianças. E a gente aqui, ó. É. Então, eu estava falando agora sobre uma sequência de males, do fisiológico até o psicológico e outras dimensões. As relações antropológicas e sociais que estão mudando e mudarão radicalmente. É. Nós estamos caminhando na direção dos cinza. Essa aqui é a verdade. Meu Deus do céu.